Movimentação dentro da área do time do Vasco, a chance do gol do Thales, gol! Thales Magno, gol do Vasco! Funcionou bem a bola parada do Danilo Marcelos, batendo o escanteio aberto, a disputa pelo Aldo, a bola vai sobrar para o Thales, outra vez ele tem domínio preciso e toque rápido, decisão rápida da jogada, dominou com a direita, meteu a canhota na bola, quando o Gostra chegou já era, bola pro fundo do gol, tirou e tirou muito do Thiago Volpi. Volta no Danilo, segurou, cruzou, bora para a área, Felipe Vosto! Gol! Felipe Vastos, gol do Vasco! Esse o torcedor do Vasco, quase estrangulado nas arquibancadas de São Januário, mas promove uma festa enorme de todo o elenco do Vasco, de toda a torcida do Vasco, o lance pela direita começou bem, primeiro com o Thales, né, que bateu para o gol, o Thiago pegou, foi buscar o Rossi, fez o cruzamento, eles ainda se enrolaram lá o Danilo e o Marrone, até que o Danilo vai buscar aí mais uma bola que sai do pé do Danilo. São Paulo praticamente inteiro dentro da área, olha a cobrança, no toque de cabeça, Thales! Gol! Gol do Vasco! Thales! Recupera, tem a movimentação do Thales, Danilo Barcelos fez novo levantamento, chegou o Felipe Vastos! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Aí galera, Vascaíra, quem sabe agora o gol, o gol que o Vasco na gama está esperando, levanta a porta na grande área, Castan subiu, Thales ficou, bingo! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Thales Magno é o pai da criança! Foi ele que botou lá dentro! Eu vi, eu vi, Thales Magno, talento puro, jogador sem filtro, é craque! Na pegada de canhota, marca o primeiro gol do jogo! Boa, 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 Thales Magno! Você é o dono do pedaço, garoto! E o Vasco na gama larga na frente, estava faltando o gol, eu avisei! Vem coisa boa aí! E aconteceu o primeiro gol e o primeiro é do Vasco na gama, Thales Magno! Número 43 aos 12, marca o primeiro gol em São Januário! Aqui quem manda é o Vasco na gama, no caldeirão! É a casa do Vasco na gama, é o caldeirão vascaíno! E aí, ele foi lá e deu o recado para o goleiro, tem que respeitar! E agora está lá! Vasco na gama, 1, 0! Buscava Danilo Barcelos, a bola volta pela intermediária, vai levantar a grande área, preparou, levantou, voltou! Felipe Bastos, bingo! Gol! Vasco na gama! Gol! Vasco na gama! Gol do Vasco! Felipe Bastos é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, uma bola cruzada na grande área! Ele entrou de chapa de pé direito para marcar o segundo gol! Boa, 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 Felipe Bastos, você é o dono do pedaço, Felipe! E o Vasco na gama marca o seu segundo gol em São Januário, vai derrubando a invencibilidade de nove jogos! O São Paulo não perde a nove jogos e o São Paulo vai caindo aqui no caldeirão do Vasco na gama! É o fator caldeirão da colina, é o meu caldeirão aqui em São Januário! Felipe Bastos que entrou há pouco com a camisa número seis, aos trinta e seis barcam o segundo gol do Vasco! E ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar! E agora está lá, dois, São Paulo, zero! Canhota para bater o escanteio, o Vasco na gama chega zero a zero o jogo! Lá vem bola, cruzamento na grande área, bola desejada, ficou na boca do gol, atenção! São, o Tales para o gol! Gol do Vasco! Tales abre o placar do jogo em São Januário! Escanteio na ponta esquerda, bola bate no zagueiro, fica ali, fica para Tales! Na linha de frente da pequena área, aproveita bem o desvio, para com a perna direita, com a perna esquerda, olha o canto e toca para o fundo do gol, balança a rede do São Paulo! Tales, Tales abre o placar do jogo! Com uma certa liberdade, balança a rede do São Paulo e bota o Vasco na gama na frente! Sobrou para você, goleirão, Thiago Volpi! Tales, camisa, linha do 43, é bola na rede! Bola na rede! Agora, segundo tempo de jogo, 12 minutos da etapa final! Em São Januário, o placar da CBN Rádio Clube! Vasco, um, zero! Danilo passou na ponta, Tales vem para a meia, bate! Thiago Volpi! Defendeu o goleiro, voltou para Rossi na direita, a linha de fundo, cruzamento na grande área, sobe, uma fran, bate do jogador, o Vasco cai na esquerda, ainda para o Vasco, Danilo domina pela canhota, no ataque, ameaçou o cruzamento, parou diante do Arboleda, botou na grande área, bola! Para o gol! Gol! Vasco! Felipe Bastos! Felipe Bastos amplia no Rio! Jogada pela esquerda, chegou na liga de fundo, apanha no rebote, Danilo! Levanta na grande área, Felipe Bastos aparece na boca do gol, na cara do goleiro! Na liga de frente da pequena área, caída na bola com a perna direita, Terezinha, balança a rede do São Paulo! Felipe Bastos entra para fazer o segundo gol do Vasco! Felipe Bastos, camisa no Vino 6, é bola na rede! Vim para a torcida do Vasco em São Januário, 36 minutos do segundo tempo de jogo, sobrou para você, goleirão Ferdinand Forte e Thiago Volpi! Agora, no futebol da CBN Rádio Globo! Vasco! Dois! São Paulo! Zero! Voltou vivo, um minuto depois! É, deu um pique e saiu do campo! Olha a bola lançada, descanteu para o Vasco, a cabeçada na bola, vai marcar o Vasco! Vai que matirou, marcou! Vasco! Gol do Vasco! 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 Dalis Magno! O escandeio cobrado na área, a boleda saiu mal, a bola sobrou para o Dalis Magno, que de quem ota bateu para o fundo do gol, do Thiago Volpi, aos 12, 12 minutos da etapa final! Dalis Magno, 43! Emociona a galera do Vasco em São Januário! Não tem blá blá blá, não tem chororô! Na sobra de bola na área, o Dalis Magno emocionou! Isso sim que é o Vasco! Tem pena não, Vasco! Tem pena não, Vasco! En saca, en saca, en saca Vasco! Chora, São Paulo! Chora no colo do Vasco! É por isso que eu digo, esse Vasco me emociona! Vasco! Um! São Paulo! Zero! É correto, é correto, é super do P! Vasco! Vasco! O P! É como o futebol! O goleiro, o Thiago Volpi, ela voltou pro Vossi, Vossi levantou, tentou na cabeçada de novo na entrada da grande, a bola vai saindo! Eu confirmo aqui em São Januário, Vasco! São Paulo! Zero! Quem tá na área? Nessa área, ele que basta, atirou, marcou! Vasco! Gol! Gol! Vasco! Vasco! Felipe Bastos, o lançamento da canhota, pegou todo mundo desprevenido, ele apareceu com um elemento surpresa, e de chapa tocou, pro fundo do mundo, o Thiago Volpi, aos trinta e cinco, trinta e cinco minutos, de chapa final, Felipe Bastos, meia dúzia, emociona a galera do Vascão, em São Januário, não tem blá, 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 não tem chororô, no lançamento da área, o Felipe Bastos emocionou, isso sim, que é o Vascão, tem pena não, Vascão, tem pena não, Vascão, em saca, em saca, em saca, Vascão, chora São Paulo, chora no colo do Vascão, é por isso que eu digo, esse Vascão me emociona, 2, 0. é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é super bebê, Vasco, Vasco, o Pia é gol no futebol, Vasco, vai colocar a bola no agito, no malto, não tem favorito, todo Vasco é ataque, esse campeão tem batido, a bola viajou, olha o toque na chegada, em Zona Natale, gol, é do Vasco, é do Tales, a bola viajou, ninguém cortou, a bola sobrou, o Tales sinalizou, empurra a bola no fundo do gol, do goleiro Volpe do São Paulo, 12 jogados, futebol, segundo tempo de jogo, o Juan não foi para a bola, o Anderson também não fechou, aí o Tales sozinho de perna esquerda finalizou, e enfia a bola no fundo do gol, do goleiro Doutor Ecolour, e abre o placar em São Januário, a torcida cantando, a torcida vibrando, tá lá, Tales, 43 na camisa, 1 para o time do Vasco, 0 para o time do São Paulo, meteu o detalhe do gol, Aline Fanelli, o domínio, parte para o campeonataque, arriscou uma bomba, Volpe, chegou, soltou, a bola sobrou, a bola na direita, cruzamento, a bola invertida, a direita para o lado esquerdo, o jogador do São Paulo caiu, não dá nada, segue o jogo, a bola dominada para Danilo, Danilo está dominando, lá vem de novo o time do Vasco, para fazer o cruzamento, pressão do Vasco, agora está na área, olha a chance do Felipe Vasco, gol! É do Vasco, é do Felipe Vasco, 35 jogados, 35 jogados gravados, segundo tempo de jogo, o cruzamento veio do lado esquerdo para o lado direito, aí o Felipe Vasco só chegou para colocar, do Pudre Leve, porque havia um buraco dentro da área pequena do time do São Paulo, ninguém fechou, ninguém dominou, o Luzieiro não marcou, o Anderson Martins não acompanhou, e aí ele apareceu com categoria de pé direito, para tocar a bola no fundo do gol do goleiro Volpe, no time do São Paulo, 36 do segundo tempo, um gol que praticamente liquida o jogo em São Januário, Felipe Vasco que acabou de entrar, vai fazendo a festa em São Januário, quero ouvir o torcedor, quero ouvir o torcedor do Vasco, a torcida cantando, a torcida fazendo festa, será que ele vai validar o gol ou não do Felipe Vasco? Dois para o Tibo do Vasco, zero para o Tibo do São Paulo, 37 do segundo tempo, Aline Fanelli. Brincha, Barcelos, Picacho na área, pula aqui na pipoca, Leandro Castão também, Danilo, Barcelos, cruzou, vale o desigual, trânsito, o time do piloto bateu, e festa! É do Vascão, é do Vasco, é do Vasco, é do Vasco, é do Vasco, é do gigante, e o Tales Magno, aos 12, aos 12, ele põe, dá no placar, faz, gão da gama, bonito demais, na frente, São Paulo, zero, Antônio, Carlos Duarte, vem o Vasco, o Tales Magno na entrada da área, ajeitou, bateu, lá que com o Spalma, Thiago Volpe, sobrou, cruzamento na área, agora tentou, Marrone de cabeça, bate do contrário, mas o Vasco briga pela bola, é com Danilo Barcelos, pela esquerda, buscou o espaço, dominou, levantou a cabeça, vai botar na área, o segundo pintando, o Felipe Bastos bateu, é festa! Gol! É do Vasco, é do Vasco, é do Gigante, é do Espresso, é do Vasco, Felipe Bastos, o cruzamento que veio na esquerda, ele botou lá dentro, sacode, balança, deixa o caldeirão ver, isso é Vasco, isso é Vasco, aos 35, Felipe Bastos, ele bota no placar, esse é o Vascão, que eu gosto do Vasco 2, São Paulo 0, Antônio Carlos Duarte, agora na esquerda, vai mandar na grande área, Danilo para bater, o escanteio, Leandro Castanha na área, ele correu, levantou, ele pegou o Castanha, ele cabia sobrou, o Vittales bate, gol! É do Vasco! Thales, Thales número 43, um leve desírio, cabeça de Leandro Castanha, o cruzamento do Danilo, e Thales completa, manda no canto direito, de Thiago Volpe, e marca para o Vasco, 12 minutos do segundo tempo, essa já foi, Thiago Volpe, já era, está na rede, é no Vasco, Thales, Thales marca, 1 para o Vasco, 0 para o São Paulo, Ivan Drago, o Vasco está, olha o Thales, Magno bate, salvou o goleiro, voltou no goce, cruzou na boca do gol, olha a bola perigosa, sobrou outra vez, agora ali na esquerda, vai tentar fechar, Danilo Marcelos, domina, trabalha o jogador, campeonataque ainda, Danilo, foi buscar na esquerda, preparou, vai tentar, mandou na grande área, Felipe Bastos bate, GOOOOOOOL, é do Vasco, Felipe Bastos, número 6, o Vasco chega no seu segundo gol, comemora muito o Felipe Bastos, camisa meia dúzia, vibrando o torcedor do Vasco, cruzamento preciso do Danilo Marcelos, Felipe Bastos, ali pelo meio, livre de marcação, completa de perna direita, para fazer o gol do Vasco, é o segundo gol do Vasco, 36 minutos, etapa final de jogo, essa já foi, Thiago Volpi já era, está na rede, é no Vasco, Vasco 2, São Paulo 0, Equipe do Vasco da Gama pela ponta, Canhota vai lá para fazer a cobrança, o Danilo Marcelos, em cruzamento pelo alto, na grande área, cabeçada do Castan, Gobi Batali joga, e o Batal está dentro, é do 08, cara, é do Vasco, TALES MAGNO, TALES MAGNO, é o primeiro dele, muito prazer mundo no futebol, eu sou um cara com talento, eu sou o TALES MAGNO, e estou o parante do São Paulo, cara, TALES MAGNO, promessa, de um craque do futebol brasileiro, sendo revelado na folina, sendo revelado em São Januário, tu é brabo, tu é brabo, tu é brabo, TALES, TALES MAGNO, bate, 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 bate no peito e diz assim, ó, eu sou o Vascão, galera, TALES MAGNO, abre o placar, e faz explodir a galera cruzmaltina, em todo o Brasil, TALES MAGNO, aos 12 minutos, coloca no placar da transa, VASCO, VASCO, VASCO da gamba tem 1, O SÃO PAULO, O SÃO PAULO tem 0, o detalhe do gol, o comentário do gol, meu parceiro Bruno Azevedo, manda Bruno, hoje a nação, vai dar uma moral, para esse time ruim, aí do caramba, que em breve, por mim que desse, de suma, de suma do Campeonato Brasileiro, não merece, um time de maior qualidade, mas até que enfim está fazendo o dever de mim. Bem chegando a equipe do Vasco da Gama, o lançamento na área, Felipe Pasto está dentro! Eu nunca, eu nunca, eu nunca critiquei! Gol! É do Vasco da Gama, o lançamento na área, de primeira, de primeira, Felipe Pasto, eu juro, eu nunca, 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 eu nunca critiquei! Gol! O lançamento no Danilo Barcelos, pelo alto, Felipe Pasto, de primeira, estufa a rede do São Paulo! O Vasco! Mas a festa explode, a galera vai cair em todo o Brasil! Filipe Pasto, bate, 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 no peito de desafio, eu sou o Vasco, galera! Filipe Pasto, coloca no placar da transa! Vasco, Vasco 2! São Paulo! São Paulo 0! Bruno Azevedo, comentário do gol aí, meu parceiro, eu nunca critiquei, você já criticou, irmão! Pois é, eu já critiquei, queimo a liga com prazer, cara! Lá pela Caimota, respira fundo, Danilo Barcelos vem para a cobrança de escanteio para o time do Vasco, levantou, cruzou para a boca, no gol de cabeça, no desvio, sobrou para a Thales, vai marcar, bateu, é gol! 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 Gol do Vasco! Thales, Magno, tem a 43, estampada na camisa, explode o caldeirão da colina, no escampego, batido por Danilo Marcelo, o Zudijui no primeiro pau, a bola ficou limpa para a Thales, dominou na entrada da pequena área, e fuzilou o Thiago Volpi com a canhota, indefensável para o goleirão São Paulino, aberto o placar em São João Mário, é do Vasco, Thales, Magno, na marca de 12 minutos, e o segundo tempo está registrado, Vasco 1, São Paulo 0, Volpi não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede! A emoção do futebol! Foi para a galera, com direito a dancinha, gol de Thales, Magno, e recebeu um cartão pela comemoração, gol do Vascão, torvano! Porque a Rua Fran, de frente para o gol, vai bater para o gol, vem o chute, espalma, Thiago Volpi, rebote para o Vasco, Rossi, de primeira, levantou no segundo pau para Danilo Marcelo, tocou de cabeça, bateu no Marrone, voltou para Danilo Marcelo, leva a bola para a linha lateral, não é desse lado não, o Danilo, Danilo agente, domina, vem de novo, oportunidade de cruzamento, ele levanta, cruza, Felipe Bastos, livre na área, tocou e gol! 105 FM, gol do Vasco! Felipe Bastos tem a meia dúzia estampada na camisa, no primeiro lance, o Vasco quase ampliou, no rebote, o Danilo Marcelo levantou, caprichosamente, milimetricamente, para o Felipe Bastos, que entrou agora, ele surgiu como um raio na entrada, na pique na área, apenas desviou com o pé direito, a queimar roupa, sem chances para Tiago Volpi, amplia o Vasco, 36, esse segundo tempo está registrado, Vascão da Gama 2, São Paulo 0, Volpi, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede! E aí, no fundo, o Tebol, o detalhe do gol do Vasco, 2 a 0, é esse, Márcio Roberto Torvano. o primeiro do Vasco, vem ela aí, corrida para a bola, montou para dentro, confiante, casta sobre o cabeça, Tali, GOOOOOOOL! É do Vasco, é do Vasco, é do Vasco, é do Vasco da Gama, sai, sai, sai do chão, galera do Vasco, o Vasco é o time do amor, o Vasco é o time da virada, Tali, ganhou a bola, caixa, o todo amante, treta e balança, corrida em São Januário, Tales do Meio, 12 galera, 12 minutos gravados, segundo ano do espetáculo, tem T, balançando em São Januário, galera, ele mesmo, Tales 43, nas costas, o gol tem 2 em São Januário, Tales Magno, pode fazer o primeiro dele, os profissionais com a cabeça do Vasco, tira o grupo no arca, e botou o Vasco na frente, agora na mais querida do Brasil, marxão da Gama 1, São Paulo 0, o recolhe, quase o segundo no Vasco, ele dominou, fez um giro, arredondou, e primeiro botou na área, Vasco, é do Vasco, é do Vasco, é do Vasco, ele mesmo, Felipe Vasco, entrou como um raio, pelo meio da zaga do São Paulo, tomou uma flecha, deu um dar para o futuro, um avante, e foi para essa massa, que esporte a colina, pode vibrar, e o pão, é do Vasco, o Vasco é o time do amor, é o time da mirada, Felipe Vasco, agora no fundo, no avante, galera, no fundo, no avante, no meu, 36, 36 minutos, gravado, segundo ano do espetáculo, tem chão tremendo na colina, o Vasco, 100% veneno, faz essa massa e na loucura, agora, ele mesmo, Felipe Vasco, 6 na camisa dele, o gol tem nome em São Januário, foi, com a casa mais querida no Brasil, conte comigo, o machão da gama, 2, São Paulo, 0, o gol, do Vasco, Felipe Bastos, camisa número 6, o cruzamento que veio da esquerda do Danilo Marcelos, encontrou o Felipe, livre, livre, dentro da grande área, foi a vez dele, botar lá dentro, para dar onda na galera do Vascão, para botar o Vascão mais na frente, para fazer o segundo gol do Vasco, aos 35 minutos, aqui do segundo tempo, o Vasco amplia, dar onda, dar onda na galera do Vascão, agora, no placar, 2, 0, Marina Damas, gol de Felipe Bastos, vem ela aí, vai chover na área do São Paulo, quem sabe agora pode pintar o primeiro do Vasco da Gama, está autorizado, a bola viajou, o toque de cabeça, colocou, olha é, gol, é no Vasco, é no Vasco, é no Vasco, é do Vasco, é do Vasco, É do Vasco, é do gigante da colina, é bom do Vasco, o cu da gamba, eu sou um genuário, é bom do Vasco, canta a vibra, comemora, alto o grito da caseta, torre o setor cruz maldito, é alegria, alegria. A bola ficou, depois da cobra, ficou tudo dentro da área, ele tirou do goleiro e botou no canto esse queiro do Thales Magno, camisa número 43, alegrou a massa e mandou para o placar, aos 13, 13 do segundo tempo. agora, vai com o da Gola Terum, tá ali de Magno, o São Paulo, tem zero. E Xangama, o louco do Alegria, Alegria. Abriu para o chute, colocou, e se palma o Thiago, o rebate fica com o Rossi, cruzou no segundo pau, o toque de cabeça, ela bate, rebate, volta novamente com o Danilo Barrancelo, lá pelo lado esquerdo, é pressão agora do Vasco, ele trabalha na canata, vai fazer o cruzamento, parou, prendeu, fez o cruzamento, a bola viajou, colocou o Alegria! Gol! Gol! É do Vasco! É do Vasco, é do Vasco, é do Vasco, é do Gidente, da colina, é da Cruz Malta, é gol do Vasco, São Januário, canta, vibra, comemora, salta o grito, da garganta, torcedor, cruz maldino, pula e deixa o Caldeira, o Perú, na maior alegria, alegria! Felipe, 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 Felipe Melo, depois da jogada, de lhe de fundo do Barruncello, cruzou dentro do Felipe Melo, emendou de primeira e jogou para o fundo do Barrubante, Felipe Melo, camisa meia dúzia, alegrou a massa, a Cruz Maltina, e mandou para o placar, agora, Vascão, vai se cão da gama, tem dois, o São Paulo, tem um, Christian Gama, o locutor, Alegria, Alegria! Alegrando a massa, com o segundo do Vascão, pula, deixa o Caldeira, o Ferdero, galera, 2 a 0, para o Vasco da Gama, o Vasco faz o segundo, em São Januário, aos 37, pelo lado esquerdo, Danilo Bacelos, na cobrança, o Vasco com dois jogadores a mais, escanteio, bola na grande área, cabeçada, Thales, Carimbo! gol, 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 gol! Gol! É o Nubasco! Gol! É o Nubasco! É o Nubasco! É o Nubasco! Esse canto é cobrado pelo Danilo Castan raspou de cabeça Dentro da pequena era aparecer o talismã O Tales dominou Pé esquerdo no canto do goleiro Volpi Abre o placar em São Januar Na colina histórica Um para o Vasco da Gama Regol de Tales Magno Zero para o São Paulo E a legenda é sua Para explodir O trem bala na colina E para deixar o caldeirão Enfermecido Aqui vem o Vasco com o Tales De longe Palma Volpi Rebote ainda no Vasco da Gama Rossi levantou na grande área Cabeçada do jogador no Vasco da Gama Danilo explodiu no próprio companheiro Que era o Marrone Vai jogar essa bola na grande área Ajeitou, preparou, levantou Olha o Felipe Bastos Carimbo Gol, 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 gol Vasco da Gama Gol, 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 gol No Vasco Felipe Bastos Felipe Bastos finalizando para dentro do gol Gol, 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 gol Primeiro na finalização de longe de Tales O gol bis ao gol Mas o Vasco teve paciência Cruzou a bola Passou por toda extensão Sobrou na esquerda Danilo Ajeitou Pensou Cruzou E Felipe Bastos A renda é sua Márcio Vila Nova